Sétima edição. O que é que foi? Olhar a minha boca. Agora temos de levar a ser esta entrevista até ao fim. Zé, eu peço imensa desculpa votar assim, desde já. É a sétima edição do Underlast. Está-se impecável. Nós estamos num espaço seguro, no fundo. Por isso é na boa. 17 de setembro no Porto, 24... Eu já estou a dizer, não tens porquê. Primeiro explicar, se calhar, o que é o Underlast. No fundo é um grande evento de mindfulness e well-being. Está presente em mais de 50 países, portanto é assim um grande evento. E foca-se em três atividades principais. O IT, o treino de exercício físico, que é onde nós entramos, a MOVIT. Depois temos o yoga e a meditação. E isto acaba por fazer aqui o Triângulo Maravilha, ou o Lifestyle, que o Underlast, portanto transmite para toda a comunidade. É uma comunidade enorme. Exatamente. Para além destas três grandes atividades, existem talks, workshops de bebida saudável, ou seja, é um dia em cheio. No fundo começa às nove da manhã, se não me engano, e termina só ao final da tarde, lá para as cinco, seis da tarde. Ainda temos música também, lá pelo Oco do Maio. Exatamente. Vai ser um festival. É um festival, não é? É um festival. É um festival. Cheio de várias dinâmicas. Zé, e como é que começou esta parceria da MOVIT com o Underlast? Olha, boa pergunta. Há, essencialmente, dois anos, o Nuno Carvalho, o grande organizador, a mente, aqui do Underlast Portugal, abordou-me e perguntou-me se eu não queria, portanto, pertencer aqui ao Triângulo Maravilha, ou seja, introduzir aqui o exercício físico. Se calhar só dizer aí em casa que o Zé é o dono... Epa, estou-me a levar imenso a sério. Pois é, que eu não consigo levar até sério. É o dono de uma plataforma de treinos online fantástica, portanto, se quiserem... Já estão os dois convidados para experimentar. Mas o Luís já não experimentou. Eu já experimentei. Ah, já experimentaste, e como é? Corralindamente. Fiz online. Online. Então é que é experimentória. Da pandemia, exatamente. Ah, pois é, tu fazias. Na altura da pandemia, fazia. Fazia isso e também fiz, mas depois fiz outra também. Mas também não podes dizer. Também não posso dizer, agora fica mal. Agora fica a fazer tudo mal. Fica a mal estar a dizer. Mas sim, Zé, desculpa, interrompi-te só para dizer, só para falar bem da MOVIT. Claro, vou ótimo. Não, tive, pronto, esta primeira abordagem com o Nuno. Ele, no fundo, acabou por me apresentar aqui toda a visão e os objetivos do Underlast, que para todos efeitos se encaixam muito bem no nosso lifestyle, da MOVIT, propriamente dita, e rapidamente demos super bem. Fizemos a primeira edição, lá está, há dois anos atrás. Correu lindamente. É uma sensação completamente diferente, não é? Eu antes estava habituado a dar treinos, no máximo, fui até às 150 pessoas, e a partir do momento que tu entras no palco e tens 5 mil, 6 mil lá à frente, tu no mesmo mood, a querer fazer um treino contigo. Tu adaptas esses treinos? Ou seja, os treinos que são feitos para 150 pessoas e os treinos que são feitos para 150 pessoas? Pronto, é importante dizer que os treinos que nós fazemos na plataforma são um bocadinho diferentes dos do Underlast. O Underlast é claramente direcionado para todo o tipo de níveis. Posso ter o atleta de alta competição, lá está, e já tivemos lá alguns, a fazer N repetições dentro de um minuto. Depois temos as pessoas que nunca fizeram exercício físico na vida. E também não montaram ali já... Militron, take your time, uma, duas, três repetições, aqui o importante. Mas é interessante, porque eu já fui uma vez ao Underlast e fui mais na vertente do yoga, meditação. É interessante, para quem não sabe também, haver esta parte de exercício mais intenso, com mais intensidade. Pronto, na primeira edição, as pessoas não estavam nada à espera. Pois, exato. Estavam habituadas ao yoga e à meditação. E eu lembro perfeitamente, entrei no palco, com a minha outra treinadora, e olhei para a frente e era tudo com as pernas às chinesas, tudo parado para... Exato, sim, sim, sim. E eu, malta, pá, tudo de pé, vá lá, vamos agitar, a malta está assim meio assustada. A pensar, mas eu não vim para isso. Exatamente, pá, paguei para isto. Exato. E eu, bora lá, vamos com calma e... Mas depois as pessoas aderiram. Aderiram, pá, foi espetacular. E nós até temos gravações disso, pelo menos na primeira edição, que foi só ali em Lisboa, na Torre de Belém, vias a plateia toda a fazer, jumping jacks, burpees, squats, aquelas exercícios. Pronto, e isso também é importante dizer, é um treino de bodyweight, peso corporal, não precisas de absolutamente nada, se quiseres fazer sem colchão a tempo, podes fazer. Mas pronto, é uma dinâmica espetacular. Tu és o homem do yoga também e do mindfulness. Pronto, eu sou uma pessoa dos treinos de alta intensidade, portanto, às vezes é difícil manteres-me quieto. Eu sou uma pessoa que gosta... Mas imagina, por exemplo, neste programa da Wanderlust, eu li que ia haver um treino teu e depois seguido, logo de uma hora de yoga. Isto também é importante, quando se faz um treino de alta intensidade, depois passar logo para uma parte mais... Sim, mais calma. Exatamente. E depois do yoga vem a meditação. Ou seja, aqui o objetivo é às 9 da manhã dar cabo da malta, ou seja, eles libertarem todas as endorfinas no nosso treino, neste caso, e depois entrar numa parte mais relaxante que eu estava a brincar há bocado, faz todo o sentido. Eu próprio faço muita meditação também e faz uma diferença brutal na minha rotina semanal. Mas tu fazes meditação diária? Faço meditação diária. Ou seja, todos os dias acordo, acordo às 5 da manhã para fazer, lá está, a minha lista de tudo, para meditar um bocadinho e para depois começar o meu dia em grande. Faz toda a diferença. Comecei isto não há muito tempo, há 3, 4 anos e tenho sentido melhor em primeiro lugar e pronto, e ter feito uma diferença brutal na minha rotina. Então se calhar quem for ao Underlast também pode ser um gatilho para começar a mudar o estilo de vida. Há pessoas que se calhar estão a ver o CCI e pensam, ah, nunca fiz exercício, ou já não faço há muitos anos, se calhar é uma boa maneira de começar. É exatamente isso. O objetivo do Underlast é literalmente transmitir um lifestyle saudável para o outro lado. É as pessoas que geralmente não têm como rotina fazer exercício físico, ou meditarem ou alimentarem-se bem, porque temos vários workshops também de comida saudável, a mudarem um bocadinho os hábitos e pronto, e no fundo melhorarem o seu lifestyle no geral. E tu vês a Movite a querer continuar a associar-se a este tipo de eventos e a querer estar sempre na linha da frente e a dar treinos e treinos a mais pessoas e a mais pessoas. Como é que tu vês o futuro agora da Movite? Pronto, isso é só uma boa pergunta. Nós, para quem nos segue, nós demos um, ou fomos a um grande pico na pandemia, ok? A pandemia acabou por ser uma oportunidade para nós de crescer, pronto, apesar de ter sido ali uma fase negra para muita gente. E nós conseguimos muitas pessoas, quer a nível outdoor, quer a nível online. E muitos eventos, lá está, quer sejam eventos corporate, para determinadas empresas, quer sejam estes grandes eventos, como é o Wunderlust. E felizmente as coisas têm corrido muito bem nos últimos anos, temos tido cada vez mais pessoas, não só de Portugal, lá está, temos muito... Também fizeram uma parecida com a Sport TV? Exatamente, nós tivemos um canal exclusivo na Sport TV, durante a pandemia, estamos a pensar arrancar, arrancar com outro, mas ainda é assim meio confidencial, ainda estamos a discutir. Sim, e temos lá está muitos patrocinadores a apoiarem-nos durante o ano, que nos ajudam bastante, dão-nos aqui alguma sustentabilidade ao longo da nossa atividade. E pronto, e que o objetivo é ir crescendo ano após ano, lá está, como estava a dizer, sem perder o raciocínio, temos muitas pessoas fora de Portugal a treinar connosco, muitas pessoas no Brasil, Espanha... Pode ter online ajuda também nisso. Exatamente, nós fazemos as devidas adaptações e pronto, aí tem corrido bem e só espera que isto cresça até não der mais. Vai crescer de certeza, as pessoas que quiserem experimentar ao vivo, podem experimentar na sétima edição do Wunderlust, dia 17 de dezembro no Porto, no Parque da Cidade. Queres dizer a outra? O índice de outras artes? Está bem. O índice de 24 de setembro em Lisboa, em Belém. Queres dizer a última? Não. O índice de 8 de outubro, o Funchal, Parque de Santa Catarina. Disse tudo bem? Tudo bem. E as crianças até aos 12 anos não pagam. Isso é importante. Isto é importantíssimo, irmão. E é importante saber que as crianças podem ir. As crianças podem ir. As crianças devem ir. E é um sítio bastante inclusivo, portanto pode ir toda a gente. E estão também crianças, podem ir buscar crianças de outras pessoas. Exato, podem ir adotar também. Ai, que horror. Sim, eu lembro-me na última edição, no Funchal, eu até trouxe uma miúda de 9 anos ao palco para fazer o treino comigo e correu lindamente. Não é Inês, fiquei assim um bocado assustado. É, vai, agora isto vai correr. E correu bem? Correu bem, correu bem. Ela já fazia algum exercício físico e deu para fazer. E fazes aquecimento de focal antes de entrar em palco ou não? Claro, claro. Fazes? Fazes, fazes. Sempre, 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 sempre. O que é isso? É um aquecimento de focal. Se vais para um palco, vais fazer exercício e vais estar a dar treinos a 5 mil pessoas e ao mesmo tempo estás a te movimentar, tens de ter um aquecimento de focal. Tens de chegar lá ao fundo, isso é que é o mais difícil. Ok, eu não estava a perceber o que era vocal. Estava a dizer, acho que era o quê? Não sei, estou mesmo a perguntar. Aquecimento de vocal. Ah, vocal! Eu dito vocal. Não, 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 de foco. Aquecimento de vocal. Olha, obrigada, Zé. Bem, que dicção fantástica, Zé. Muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado.